Eu tenho dois cachorros, o primeiro cachorro se chama Laura e o segundo cachorro vai se chamar Marcos Não, eu sou a Minnie Eu já escolhi a Minnie Já escolheu a Minnie? Eu vou escolher a Yuff A Yuff, ok É um bulldog francês? Sim Só clicar então E eu sou o Brancoala Cuidado E o time Brancoala chegou aqui também, ó A Alissa e o Nathara Então Marcos e a Laura já estão aqui Vai A Laura Escolhe uma casa Aqui, vem Você é o cachorro branco, né Marcos? Deixa eu fazer uma casa, gente Marcos, você é o cachorro branco? Sim, eu sou a Minnie Como você escolhe? É, eu vou fazer a melhor casa do mundo Qual casa? Qual casa? Laura, eu consigo pegar você? Deixa eu ver Sim Peguei a Laura no colo Não deixe aquele dinheiro no colo Gente, minha casa Quem quer ir na minha casa? Onde está sua casa? Eu estou indo Pai, me pega Vem, Laura Pai Peguei Vai Vamos fugir Vem, gente Tranca a porta, Marcos Melhor, que eu vou entrar Cadê você, Marcos? Eu estou aqui dentro Onde entrou? Corre Essa mansão é sua? É, minha Tranca Tranca, tranca Yes Eita Pera aí, vou soltar você Obrigada Ufa Gente, vem aqui na garagem Quem entrou? Que isso? Alguém fez cocô na cozinha Foi eu Tem que limpar isso Pera É só clicar Limpei E o xixi também Pronto, já limpei os dois Gente, eu vou fazer uma casa só pra cachorros Gente, vem aqui Ok Para de fazer cocô Eu vou fazer um lugar de fazer cocô, gente Ah, gostei, Marcos É... Você vai fazer um banheiro de cachorro? Não O que é isso? Um cercadinho? Pronto É pra vocês brincarem? Sim E eu vou colocar Ah, pai Ah, eu vou jogar Tá vendo aqui? O que? O que é que é aquela cara? Aqui Isso Mas Eu posso virar um policial? Não Mas Nossa Mas Eu quero virar o super-homem Mas porque eu Ah Eu virei o super-homem E eu virei cachinhos Eu vou convidar Deixa eu ver Laura, Marcos Vamos convidar todo mundo Abre a porta agora Para todo mundo entrar Ok 3 Convidar todos Uh Para a nossa festa Vamos fazer uma festa Gente, eu vou fazer uma casinhas Uma festa precisa de presentes? Eu já tenho um presente É aniversário de quem? Eu Toma, Marcos Parabéns A Minnie acabou de ganhar um ano, né? Valeu A Lara tá com pirulis na cabeça Gente, me dê espaço Eu vou colocar uma casa aqui Oh, my gosh Obrigado Tá ficando muito apertado isso aqui, Marcos Isso é porque é para cachorros Eu vou colocar um pote de comida aqui Ai Alguém quer um pote de comida? Vou colocar um lugar de fazer cocô, gente É bem aqui, olha O banheiro Deixa eu falar com uma Uma areinha, né, Marcos? Espera, eu vou tentar te ajudar Laura, eu tenho... O que eu tenho? Eu tenho um aspirador Ele saiu Ele saiu Aí pode, aí pode Mas mesmo assim é melhor eu limpar, né? Vou pegar uma esponja aqui E fazer uma limpeza Com um pouco de sabão Chegou mais um super-homem aqui Quem é o Henrique? Eu vou comer, eu tô com fome Ok Eu vou procurar, ver se tem cocô pela casa perdida Tem piscina! Tem piscina? Sim, olha! Um brinquedo de bola Aqui tá tudo limpo Vem cá, pai! Deixa eu ver A cozinha também tá limpa Ok, vou guardar a esponja Alguém peidou? Ai! Eu escutei um peido Você tá com uma coroa? Mais um cocô, não! Tem banheiro agora Já limpei o cocô Eu tô aburrido Eu quero... Tem xixi Eu quero que alguém brinca comigo Eu vou brincar Vai no itens Pronto Bom, eu fiz carinho em você Vê se você se alegra aí Yey! Conseguiu? Eu quero dormir Deixa eu pegar, ver se eu tenho uma bola Pra brincar com você Outro peido? O laser! O laser! Achei uma bola Aqui Quem eu ganhou? Não! Cadê a polícia? A polícia foi embora Ufa! Eu tô com um laser aqui Quem quer brincar? Alguém quer brincar de laser? Sim! Sim! É melhor vocês descansarem um pouco, não? É... Eu tô com sono Eu vou dormir na minha casa Ok, a Laura vai ficar aí Deixa eu ver aqui se eu tenho... Ah, eu tenho um veículo Onde é que deita, Marcos? Eu tô dormindo Onde deita, Marcos? Eu tenho... Ah, um urso, ó Vocês vão dormir e tomam um ursinho Yey! Cadê vocês? Eu vou pegar um urso Aí, peguei um urso Eu tô com sono Ah, eu vou andar indo Vocês não querem brincar de urso? Ah, eu tô andando Tá dormindo? A Laura não sabe se dorme ou se brinca Eu preciso tomar banho Não te me undem Um helicóptero, todo mundo pra fora Todo mundo pra fora O quê? Tem um helicóptero De polícia? Não, não é de polícia Todo mundo entra Tinha me branco Vamos entrar, vamos entrar Alguém, me segura! Eu entrei Conseguiu entrar, Marcos? Ah, me segura, papai O Marcos não entrou Ah, me segura Clica, Laura Peguei Isso Ufa, Laura tá no meu colo agora Tá segura Ah, eu não fui Desce do helicóptero Vamos pegar o Marcos Peraí, eu vou pegar um helicóptero próprio Vou pegar o nosso próprio helicóptero Eu quero Agora, vamos Cadê? Alguém sobe Eu quero Atacar você Subam no meu helicóptero E eu? Ah, eu saí Não E eu? Agora Espere, onde é que você está indo? Vai, Marcos Tô aqui Ah, tô vendo Vem, Marcos Sobe Eu subi Subiu? Sim Então, agora vamos embora Vamos Como que era pra subir que eu não lembro? Era Aqui Esse botão não Esse botão Eu não lembro Ok, deixa que eu sou Eu sou um passageiro Deixa eu ver se é esse Como é que sobe? Sai, sai Deixa que eu dirijo Sai Eu sei como dirijo Fora o botão pra ele voar Peraí Deixa eu fazer Só me fala Para Para Sai Sai do carro Sai do helicóptero Por favor, me fala qual é Sai do helicóptero Clica em helicóptero Não, eu quero Clica em helicóptero Não, eu quero pilotar Então clica em helicóptero Ah, tem que clicar em helicóptero? Uhum Ah Para cima e para baixo Ah, tem que clicar No botão pra ele subir Uhum Uhum Mais um pouco Vamos subir mais um pouco Mais um pouco Agora Tô pronto Uhum Let's go Uhum Yeah Vamos visitar todo o bairro Temos um parquinho de diversões Aqui Eu queria um parquinho de diversões Quer ir no playground? Ok Então Eita, alguém peidou dentro do helicóptero? Foi eu Que fedor Eu joguei o cocão lá fora Agora tá Que fedor, Marcos A Laura virou um unicórnio Eu vou descer Vou descer Não Eu vou descer no telhado Não Quem pulou? Uéu Você não falou que era pra pular? Eu nunca olhei Eu vou descer no telhado do veterinário, hein Nossa Com muito cuidado Pronto Eu sou o Luffy Vamos no playground, todo mundo Eu sou o Luffy do One Piece Todo mundo no playground Uhum É Natal Ei Eu sou um entendeiro Cachorros, brinquem com cuidado Eu tô burrido Eu tô burrido Eu quero um carinho Sabe como é que fala burrido em português, Marcos? Entediado Entediado Vai Eu quero um carinho Eu tô entediado Pera aí Eu já tô indo, Marcos Eu vou fazer um carinho em você Como é que era aqui Não, isso daqui é pra dar tchau Agora Dois vezes Dois vezes Pronto Dois vezes Outro Outra vez Mais um Aí, pronto Já ficou feliz? Pronto, pronto Boa É porque tem essa barra de feliz, olha Cadê você, Laura? Eu tô de comigo, vou falar Gente, eu vou ir na garagem e na minha casa, hein Eu tô com sono Eu vou colocar o pijama porque começou a chover E eu vou pra casa agora dormir Eu não tenho Alguém vem ou não? Eu não tenho pijama Eu já coloquei meu pijama Ok, esse é o meu pijama então Gente, entra na garagem Tá chovendo Entra na garagem Corre todo mundo que tá chovendo Eu tô indo Na garagem Tô indo Correndo que tá chovendo Por aqui, ó Tô dançando Vai, 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 vai Ufa, cheguei Gente, me espera Espera, Laura, Marcos Não fecha a garagem Ela tá usando o seu chapéu Que tá chovendo Vira, vira Olha o seu Deixa eu ver se o seu cara Tá usando A Laura tá usando O chapéu de coala Muito bom Entra, um peixe veio aqui Um peixe entrou na garagem Mas o peixe pode se molhar Não entendi por que Um peixe entrou na garagem Pra não se molhar Se ele tá dentro da água já Vamos lá Fecha a garagem Vem, Laura, entra Eu vou fechar a garagem, gente Marcos, faz um favor pra mim O quê? Eu preciso de uma cama Eu não queria dormir Na cama do cachorro Vem aqui Tem uma cama normal? Vem aqui, eu falei Onde tá o banheiro? Antes eu precisava escovar o dente Fazer xixi Aqui, ó Aqui em cima Ok Tem quarto para humanos? Deixa eu achar um quarto Deixa eu ver Aqui um quarto É rosa É rosa, mas ok É disso que eu estava precisando Eu vou descansar um pouco aqui Você vai ficar comigo ou não? Eu quero Aqui, ó Clicou Z Hã? Clicou Z Peraí Vamos dormir um pouquinho Agora sim E eu também vou dormir com ele Sabe como? Olha, eu também consigo dormir Boa, todo mundo dormindo Quem tá roncando? A gente Eu acho Ok, a gente não tá mais com sono Nem eu tô Eu que tô com fome agora? É Ah não, então eu vou Vai no índice Vai no índice Esqueci de comer Eu esqueci de comer Peraí Preciso pegar uma comida aqui Pega donuts Pega donuts Um donut? Vai tá muito tarde pra comer um donut Minha barriga vai doer Uma maçã Uma maçã melhorou, Lara Vou comer uma maçã Só pra tirar um pouco Eita, eu dei a maçã pro Mara Eu quero comer Mas tá melhorando, ó Eu tô 0% com fome E eu precisava tomar um banho também Tem banheiro aí, Marcos? É, aqui, ó Banheiro com medo É aqui, vem Tem banheiro aí na sua casa? Aqui? Toma um banho Ufa, peraí que eu tô apertado primeiro Banheiro Banheiro, clica no banheiro É, eu queria um pouco de privacidade Clica no banheiro Ok Eu queria um pouquinho de privacidade Clica no banheiro Eu tô muito apertado Clica no banheiro Por favor, poder eu sair? Clica por muitas vezes Ai, minha barriga Ai Oi Pronto Olha o seu cocô Eu não dei descarga Dá descarga Eu não quero fazer cocô Pronto, eu dei descarga agora Eu não quero fazer cocô Ufa Dá descarga, Laura Não, eu quero fazer cocô Nossa, mas não precisa fazer sete cocôs, Laura Eu vou sair que tá muito fedido Deixa eu me lamber Eu tô sujo Eu amo do xixi, então Precisa se lamber pra limpar Pra se limpar, né, Marcos? Eu amo do xixi O cachorro não consegue tomar banho Posso entrar, Laura? Eu tô triste Eu tô triste, eu posso? Você pode me dar carinho? Eu tô triste Ok Ficou feliz? Entra, pode entrar Pronto Todo mundo de pijama Pode entrar Eu vou ir na garagem dormir, ok, gente? Eu queria tomar um banho aqui Olha o meu xixi Liguei sim, ó Ó, tá vendo que tá caindo água? Não, se você clica, tá vendo que a água não sai? Se você clica, a água sai Tá saindo água, ó Olha lá Ok Pronto Pronto Já tô cheirozinho Deixa eu dar de carne Aqui Ops Agora sim Deixa eu lavar minha mão, peraí Apesar que eu acabei de tomar banho, né? Tá tudo bem Tô pronto Esse é meu pijama, minha topa Eu já tô com fome de novo Deixa eu comer outra maçã Eu tô famita Pronto Como assim? Tá falando que eu preciso tomar banho de novo? Não, aqui Peraí Vai numa emoção Peraí Vou fazer xixi Agora Pra onde eu vou, Marcos? É... Dormi Eu acho Não sei Agora posso dormir já? Ok Tá de noite ainda Não vou lá dormir, ok? Não tá amanhecendo ainda? Não Peraí, vou aproveitar aqui Tá vendo aqui Tá vendo ali Em cima tem um... Que tá vendo que tá de noite? Ah, são 4 e 15 da madrugada Agora que eu vi Vamos dormir então Todo mundo dormindo Eu já tô dormindo aqui Então eu vou dormir na minha cama A cama da Laura é um cogumelo Eu que montei Eu que montei Tô bem ligado 4 e 15 da madrugada Eu tô sem sono Não, eu tô sem sono Eu vou andar pela casa e ver se tem alguma coisa pra fazer aqui Temos um cogumelo Aí tem dinheiro, tem dinheiro Sei Uh, eu quero dinheiro Eu quero E pegar também um pouco de ouro Olha eu Já que eu não sei o que é ouro Olha eu Alguém quer dinheiro? Eu quero Então toma Ok Deixa eu pegar o dinheiro E essa televisão tá funcionando ou não? Ok, eu vou dormir Tchau, boa noite Não, não tá funcionando Boa noite, gente Eu tô com minha mão Tá Foi dormir, Laura? Sim Eu tô esperando o que eu diria Por que vocês estão comendo pipoca, banana Estão assistindo filme E eu tô aqui roncando Ok O computador não liga Não, que liga o fogo Que isso? Tô brincando Ok, pera, 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 para, para Eu vou tirar Eu vou tirar Relaxa, gente Eu vou embora Relaxa, relaxa Pronto Ufa Eu já procurou um extintor aqui Tem extintor não? Tem extintor? Ufa, eu tava preocupado aqui, Marcos Se eu jogar nesse aqui, dá pra pagar isso? Não, isso é Isso é isso Isso é a luz Tô jogando extintor na luz Todo mundo veio pra dormir Tá muito tarde Eu tô sem sono Eu vou ligar a lanterna aqui Porque tá apagando a luz Ó, o Davi também colocou o pijama aqui igual eu Nazaré também entrou Tá comendo banana A luz tá ligada Quem mais chegou aqui? Manu chegou também Abre a porta pra ela Por que a luz desligou? Como é que abre a porta? Abrindo Agora Por que a... Tranca a porta pra ninguém entrar Como tranca? Eu não sei trancar Marcos tranca É o Marcos que é o dono da casa? É Por que a luz apagou? Eu não sei Acabou a luz aqui Deve ser a chuva, não? Eu tô dormindo enquanto isso É, tá de dia É Aê Agora sim Seis e quarenta e cinco da manhã Agora apaga a lanterna Eu vou tomar um banho Porque eu tô sujo Na verdade não é tomar banho Eu vou me lamber Todo mundo me deixou Todo mundo me acordou Agora eu tô morrendo Eu não consigo sair, Marcos Você tranca a porta? Eu? É Sim Tá chovendo Eu tô muito triste Não, é tá nublado Não acredito Tá nublado, pai, só Deixa eu te mostrar O que é isso que eu descobri? Tá nublado só, pai Eu descobri uma coisa aqui Tá nublado Isso é uma bomba? É uma bomba? Sim Aonde? Bora, pai Se não Se não Ah é, pai? Eu tô tentando abrir a porta Sai dessa casa agora Ufa, fui embora Tchau Fui despejado Aqui Sabe o que? Eu preciso de um vento Porque tá chovendo Sai Marcos te expulsou da casa dele E você colocou uma bomba Eu fui expulso Tô brincando Agora eu não vou te expulsar Você pode entrar Não, eu vou pegar meu carro E vou embora Não, pode entrar Pode entrar, pai Não, eu vou pegar meu carro Meu carro capotou Oi, pai Meu carro Agora Alguém quer entrar no carro comigo? Eu Eu Então vamos dar uma volta Olha, pai Olha a cameralenta Olha a cameralenta Não, eu fico olhando lá Vem, Laura Aí eu vou te atropelar Ah Ele tá se afogando Sai todo mundo Sai do carro Eu tô preso Eu não vi que tinha água aqui Como assim você não viu que tinha água? Eu vou pegar outro veículo Todo mundo pega a sua moto Ei, não Alguém me ajuda Eu tô afogando O Marcos tá afogando Pera, pera, pera Tem alguma coisa pra te salvar? Sim, me pega Deixa eu ver se tem uma boia Eu não tenho boia Não, é só entrar na água Você quer uma boia? Alguém me pegou Me pega Tá certo? Peguei Peguei, Marcos Ok, tchau Eu vou comer Não, 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 não Sobe Uff, consegui salvar o Marcos Eu vou comer o Vespa, ok, gente? Saber que tem Vespa? Tem Vespa? Então vamos todo mundo de Vespa Eu vou de Vespa Tchau, gente Te vejo na noite Eu também vou de Vespa Não, eu tô me afogando Ah, não tem Vespa? Eu tô me afogando Ok, alguém salva Ah, de novo, Laura Eu consegui minha Vespa agora Eu tenho insight Vamos, vamos A Laura tá afogando, é sério Laura, cadê você? Vai na água Agora clica o botão de pegar Cadê você, Laura? Vai lá Ali Clica o botão de pegar Rápido Agora pula Peguei Vou te salvar Agora pula Yes Yey Consegui Todo mundo pega a sua Vespa Vespa Minha Vespa Go Peguei minha Vespa Uhul Uhul Let's go Eu também quero ir Cheguei na avenida principal aqui Uhul Ela leva pra onde essa avenida? Só vamos Let's go Gente, me espera Tem um cachorro dirigindo uma moto Que eu? É, me espera Eu tô de skate Uhul A gente tá no deserto Me espera Eu tô indo de skate Tô fazendo 20 Gente, todo mundo para Todo mundo para Todo mundo para Pega skate Vai, ela parou Vamos de skate Let's go Ah, eu pulei Tudo mundo para Esquerda Let's go Uhul Esquerda Vamos Reto de novo Galera, deixem sugestões de jogos de Roblox aí nos comentários agora, por favor, ok? Escreve o nome de um jogo de Roblox nos comentários Para eu trazer aqui para vocês Ah, final O que é isso? Ai É o abismo Para, para, é o abismo É o abismo, a gente chegou no final Eu quero no abismo Olha isso Laura, você tá bem? Tô caindo no abismo, olha Eu voltei Ai A Laura cai no abismo Deixa eu voltar, deixa eu voltar Marcos, não Todo mundo fica parado Eu vou chegar, ok? Ok, ok Ui, eu tô quase caindo Eu vou parar aqui, ó Vou ficar aqui Galera, aproveitar enquanto eu tô aqui na beira do abismo esperando a Laura Lembrar vocês que na nossa loja você encontra tudo que a gente tá usando aqui, ok? Headset Gamer Brancoala A nova camiseta rosa Brancoala, mostra aí, Laura, olha que style Estreando aqui no canal Camiseta rosa Brancoala tá aqui na nossa loja Camiseta azul, camiseta amarela Os bonés Tem mochila Brancoala, tem meias, tem moletom Tem boné preto, tem o que mais? Tem livros Tem muita coisa legal Depois confere lá Loja.brancoala.com O link tá aqui na descrição, ok? Ai, eu caí no abismo Não, eu puxei você Eu puxei você Eu puxei você, pai Eu puxei você, pai Eu puxei você Olha, pai Pai, eu puxei você De carro? Sim, de carro Você me empurrou com o carro Peraí, deixa eu ajudar a Laura aí até você Um beijo Um abraço Fui 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 Legenda Adriana Zanotto